E aí galera, tudo bom com você? Hoje eu tô aqui no Jundiai Shopping com a Elô, companheira melisseira E hoje tem Coquetel Melissa Também tem Coquetel Narezo, que a gente não sabe se vai passar lá Mas o porte hoje é o Coquetel Melissa Nós estamos aqui no Outback E primeiro a gente vai fazer um skin, tá? Pra depois subir pro Coquetel E aí vocês veem comigo Gente, a Elô veio com aquela bolsa bafônica dela Olha que linda, de coruja Que a Nadi Máximo customizou Elô, vamos brindar em Nova York Porque nós vamos ganhar a viagem de Nova York Eu pedi um trio de marguerita, é uma delícia, gente, é docinho Olha a minha melissa aqui, só esperando eu levar ela pra casa Essa linda aqui, ó A Classic Grove E eu quero levar ela pra casa Gente, olha a tentação que é essa Essa melissa é muito linda e muito confortável, aparentemente Gente, olha a bolsa amarela Tem amarela e naquela outra foi laranja Eu já tô aqui com o meu copinho, ó Tomando muito pão Agora o Coquetel ficou bom aqui Porque a turminha saiu lá da Arezzo e veio pra cá Você vê que legal Ah, galera, a gente sai do evento e a gente vai pra onde? Pro Mac, comer Olha que fofinho esse mês É a Hello Kitty Nem gostei Olha isso Quero pique E aí, galera? Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei Lá no Coquetel Melissa E também o que eu trouxe pra casa Bom, galera, o brinde desse ano era a bolsa Aquela bolsa meio polêmica Eu falei o que eu pensava da bolsa lá no meu Insta Stories Eu não acho que a bolsa era feia Eu só achei que era um brinde um pouco abaixo do que as melisseiras estavam esperando Porém, eu não peguei a bolsa Eu não quis gastar o valor pra retirar a bolsa Porque eu achei muito alto E aí, eu não quis Eu tenho outras melissas que eu pretendo comprar Mas eu acho que eu vou comprar pelo site Porque eu ganhei pontuação Não achei interessante pegar no Coquetel Porém, essa melissa aqui já tava reservada há algum tempo É a Classic Brogue Ela tava reservada porque eu amei essa melissa E eu queria muito ela Apesar de ela ficar uma lanchona no pé Mas ainda assim eu quis Essa semana vai ter resenha dessa melissa Porque eu já estou usando ela desde o dia que eu saí do Coquetel Eu tô usando essa melissa sem parar Pra poder falar certinho pra vocês o que eu achei dela Ela é muito fofa Ó, ela já tá suja porque eu tô usando ela Aí ela veio, né, nesse paninho Na caixa preta Não tô com a caixa aqui Mas tô com a tampa Ganhei esse adesivinho aqui O Are Here, da melissa Trouxe a revista pra casa Pra saber um pouquinho da história E ver os lançamentos E eu ganhei também esse copo fofo Que é o copo reutilizável A gente usou o copo lá Eu até trouxe o copo que eu usei E eu ganhei mais esse aqui O copo rosa O clube não disponibilizou Pra o dia das compras Eu até pensei em comprar um pouco mais Pra ganhar o copo rosa Mas eles não disponibilizaram Não tava lá o copo rosa E eu também não peguei a bolsa Comprei só essa melissa mesmo Mas foi muito legal Foi bem interessante Rolaram bastante coisa no dia Do Coquetel Me diverti muito E fiz o meu check-in Pra concorrer a viagem a Nova York Então é isso, pessoal Fiquem de olho no canal Que essa semana ainda vai ter resenha Da Classic Brogue Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus Um beijão e Tchau Curte, comenta e compartilha Tchau Tchau